E aí pessoal, tudo bem? X-Men 97 conseguiu representar uma das cenas mais históricas dos quadrinhos que é quando o Magneto retirou o esqueleto de Adamantium na verdade o Adamantium que fica do esqueleto do Wolverine e aí depois de um tempo, claro, o Adamantium volta pro Wolverine essa fase do Wolverine de osso, vamos dizer assim, né? durou muito tempo nos quadrinhos, foi de 93 a 99 e voltou quando a Marvel tava muito mal das pernas e precisava muito vender e claro, o Wolverine sempre vende, né? volta o Adamantium pra poder dar um grau aí no personagem, um up de novo e a galera voltar, comprar, né? sempre é bom dessas revoluções assim nos quadrinhos ó, voltou e tal, e aí sempre aumenta a venda e agora era a hora de Wolverine voltar às suas origens e ter de fato o Adamantium implantado no seu corpo mas antes de conseguirem colocar o Adamantium de volta na fase de osso dele, já tinham tentado colocar o Adamantium e não teve sucesso, eu já falei isso aqui no vídeo anterior contando como foi a fase de osso do Wolverine e agora é hora de falar como é que ele recuperou e dentro dessa história de recuperação de Adamantium quem está ligado a essa história é Apocalipse que não tá muito claro e tem aparecido recorrentemente nas aberturas dos episódios de X-Men 97 agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram portanto, se a volta do Adamantium do Wolverine tá ligado ao Apocalipse e ele tá aparecendo na abertura é provável que a volta do Adamantium do Wolverine dentro da série, se dele, esteja ligada também ao Apocalipse ou seja, nessa parte podem ser fiéis aos quadrinhos mas antes disso, se inscreve aqui no canal comenta se você gosta do Wolverine com osso ou com o caso de Adamantium e se você acha que até aqui tem sido fiel ou seja, se o futuro, essa volta do Adamantium do Wolverine eles vão fazer bem fiel aos quadrinhos eu acho que eles mantêm a essência da história tem os pilares principais da perda e da volta se a perda foi bem fiel não foi, claro, igualzinho, não é? mas foi bem fiel eu acho que a volta deve ser fiel também por isso eu tô contando essa história aqui porque o Apocalipse tava precisando de um novo Cavaleiro da Morte já que o Arcanjo tinha vazado e ele falou assim, ó preciso de novo, estou com a disposição pra mim aqui quem que eu vou escolher? Dente de Sabre ou Wolverine? então vou fazer uma rinha de galo aqui fazer os dois brigarem entre si quem ganhar leva o prêmio de ser o Grande Cavaleiro da Morte só que tem um detalhe aqui que já tinham colocado o Adamantium no corpo do Dente de Sabre ou seja, se o Dente de Sabre ganhasse o duelo com o Wolverine ele seria o Cavaleiro da Morte mas seria um Cavaleiro terrível porque além de ser o Dente de Sabre ser um psicopata ele seria um psicopata com o Adamantium no corpo então o Wolverine já teria menos problema, né? então o Wolverine viu em oportunidade de número um, não deixar o Dente de Sabre ser Cavaleiro da Morte de jeito nenhum se o mundo ia acabar e segundo, caso o Wolverine ganhasse essa briga aí o Apocalipse tiraria o Adamantium do Dente de Sabre e colocaria de volta no Wolverine então seria uma forma dele recuperar portanto ele não queria lutar contra o Dente de Sabre e também não queria ser Cavaleiro da Morte mas essa seria uma saída melhor pra ele poder conseguir as duas coisas impedir o Dente de Sabre de ser Cavaleiro e ainda conseguir o Adamantium de volta e só uma observação aqui, ó enquanto tá Dente de Sabre pra lá Wolverine pra cá Cavaleiro da Morte nessa história toda aí, ó lá nos X-Men tinha um outro Wolverine que depois descobriram que era o Skrull na verdade isso é só pra vender mesmo que o Wolverine não podia sair da equipe lá da X-Men original então deixa o Wolverine lá ainda que falso, mas ninguém sabe mas deixa lá pra vender enquanto a gente desenvolve outra história do Wolverine aqui com o Apocalipse, o Dente de Sabre, etc e aí a luta de fato acontece e o Wolverine é obrigado, né? a vencer o Dente de Sabre só que o Wolverine já lutou com o Dente de Sabre não foi uma nem duas vezes não foi duzentas vezes então ele já sabe muito bem como é seu adversário e aí ele viu que o Dente de Sabre estava diferente o Adamantium, o corpo do Dente de Sabre não funciona tão bem quando tem o Adamantium, ele estava tendo problemas com o Adamantium diferentes do Wolverine o fator de cura do Wolverine aliado ao Adamantium trabalha diferente no corpo do Dente de Sabre então o Dente de Sabre não estava assim no esplendor, parece que assim nossa, agora o Dente de Sabre tem o Wolverine e vai ficar foda mesmo não, na verdade ele ficou menor ele ficou nervado então o Wolverine conseguiu vencer ele e como o Wolverine venceu, né? ele vai ganhar o título de Cavaleiro da Morte e ainda vai ganhar de volta o Adamantium e o Adamantium recuperado o primeiro desafio do Wolverine é lutar contra o Hulk claro, porque é outra luta que vende até, né? todo mundo adora ver Wolverine contra o Hulk pode ter duzentas lutas de Wolverine contra o Hulk que as duzentas lutas vão vender também só que nessa luta aqui não era o Wolverine que a gente já tinha visto duzentas vezes lutar contra o Hulk era o Wolverine Cavaleiro da Morte um Wolverine totalmente diferente com outra roupa, com espada uma luta realmente nova dentro dos padrões de Wolverine versus Hulk, né? e agora, qual foi o teste? o Apocalipse pensou assim preciso de um Cavaleiro da Morte preciso ver se esse Cavaleiro da Morte funciona mesmo você tem culhão mesmo pra poder vencer qualquer herói da magra vamos mandar ele sapecar o Hulk vamos ver como que ele se sai e aí a luta é boa contra o Hulk mas é claro que o Wolverine perde, né? porque o Hulk é muito forte e o Hulk vence o Cavaleiro da Morte na hora que o Cavaleiro da Morte o Wolverine tá lá desacordado o Apocalipse pega ele de novo e fala é, te dê uma luta aí pra você poder lutar mas você perdeu, né? mas tá perdoado porque é o Hulk mesmo então deixa pra lá você vai ser meu Cavaleiro da Morte mesmo ou seja, não ganhou mas levou mas tá bom também era só pra vender a história mesmo e vendeu e assim o Wolverine fica como Cavaleiro da Morte por um tempo até voltar a ser Wolverine mesmo e é essa forma que ele recupera o Adamantium já na série X-97 uma coisa que está bastante ligada e a volta como eu falei é o Apocalipse e se o Apocalipse é bem provável que ele apareça portanto a recuperação do Adamantium do Wolverine é bem provável que esteja ligado ao Apocalipse outra observação que eu faço aqui é que o Gambit também foi Cavaleiro do Apocalipse e é provável que o Gambit volte dessa forma então se o Apocalipse está voltando ele pode pegar o Gambit pra Cavaleiro dele e ainda pode pegar o Wolverine pra Cavaleiro dele pra colocar o Adamantium de novo e assim temos o Gambit voltando como Cavaleiro e o Wolverine voltando como Cavaleiro também do Apocalipse só que com o Adamantium é uma forma que eu acho talvez no meio da temporada que vem possa acontecer eu espero que essa fase de osso do Wolverine dure aí uns 3 ou 4 episódios no meio da temporada que vem ele recupere e que nesse tempo de fase de osso tenhamos alguma referência à fase de osso dos quadrinhos que eu já falei aqui em outro vídeo se você quiser saber como foi a fase de osso do Wolverine dá uma olhada lá e comenta aqui se você curte a fase de osso do Wolverine e como você acha que ele vai recuperar isso na série X-1997 que está excelente um grande abraço e até mais a fase de osso Obrigado.